Música Segundo o levantamento do cartório eleitoral de Tapes, mais de 2.500 eleitores já realizaram o recadastramento biométrico, representando cerca de 18% do total de eleitores da população. Os documentos exigidos para a realização do recadastramento são comprovante de residência, documentos de identificação oficial com foto e CPF. Uma novidade trazida pelo cartório é o agendamento pela internet, onde os eleitores podem realizar o agendamento sem sair de casa. Para isto, basta entrar no site TRRS, opção Agendamento de Atendimento e escolher o melhor dia e horário para receber o atendimento. O recadastramento vai até o dia 14 de novembro. Evite filas e não deixe para a última hora. Música Música